Olá irmãos, eu gostaria que a gente está compartilhando somente dois versículos aqui da Bíblia Eu gostaria de dizer para você essa noite que se sente oprimido por um opressor que se chama Satanás Irmão, irmã, preste bem atenção nisso aqui O Senhor Jesus Cristo, Ele já pagou a sua dívida, Ele já pagou a minha dívida Ele já pagou os nossos pecados Jesus Cristo, Ele não teria vindo à terra à toa Se você fosse capaz, se eu fosse capaz, se nós fôssemos capazes Jesus Cristo, Ele não teria vindo Talvez você se sente oprimido Talvez você se sente ameaçado Ah, tantas pessoas chegam para mim e falam que eu não vou ser salvo Porque eu não faço isso, eu não faço aquilo Irmãos, ninguém é salvo por obras A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo Por obras ninguém vai ser salvo É dom de Deus, é presente de Deus, é um presente oferecido por Ele O Senhor Jesus Cristo, Ele nunca pecou Ele nunca pecou Ele levou consigo no madeiro A Bíblia diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões Pelos nossos pecados Então a Bíblia diz aqui em Romanos 5 Versículo de número 9 e o 10 Olha Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue O sangue de quem? Jesus Não é porque você faz isso, não é porque você pratica aquilo outro Ninguém é salvo porque jejua Deus não te ama mais, Deus não te ama menos porque você não jejua É importante jejuar? Sim, é importante Deus não te salva porque você sobe um monte Deus não te salva porque você se acha mais espiritual do que as outras pessoas Nada disso Nós somos justificados, está dizendo aqui em Romanos 5 9 Pelo seu sangue, o sangue de quem? Jesus Cristo Seremos por Ele salvos da ira Outrora Deus estava irado conosco Estávamos condenados ao fogo eterno Ao fogo do inferno Mas agora Jesus Cristo, Ele vem sem pecado E Ele leva os pecados da humanidade No versículo 10, assim ó Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu Filho Nós éramos inimigos de Deus Mas pela morte do Filho Dele, Senhor Jesus Cristo Nós fomos reconciliados Deus, Ele nunca se deu com o pecado Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado Nós, hoje, temos que andar em novidade de vida A Bíblia diz lá em João, 1 João, capítulo de número 2, se eu não me engano Diz o seguinte Filhinhos meus, eu digo que não pequeis Mas se porventura algum de vocês pecarem Nós temos um advogado junto ao Pai Que é o Senhor Jesus Cristo, justo Ele sim é justo Ele sim nunca pecou Para quê? Para que eu, hoje, você Eu e você Nós, hoje, nós pudéssemos Ter essa esperança em Cristo Porque senão, irmão, ninguém se salvaria Nenhuma carne se salvaria Por isso, que quando Deus, Ele olha para você Ele olha para mim Ele não vê nós como pecadores Ele nos vê como justo Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele fez justiça por nós Na cruz do Calvário Nós somos pecadores, sim Nós somos pecadores Eu quero que você entenda isso Quando Deus, Ele olha para mim Ele não vê o Vinícius Ele vê Jesus Cristo em mim Quando Ele olha para Maria Ele não vê a Maria pecadora Ele vê o Senhor Jesus Cristo na Maria Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer Como está escrito Porque se nós, quando inimigos Fomos reconciliados com Deus Mediante a morte do seu Filho Muito mais estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Ou seja, se nós fomos reconciliados na sua morte Aí está dizendo Muito mais agora estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida Por quê? Porque Ele ressuscitou Então eu quero que você entenda isso Não se deixe ser oprimido pelo Diabo Quando Satanás vir no seu ouvido Ah, você, Deus não está te ouvindo Você não merece Você fala, Satanás Sai da minha vida Sai da minha frente Porque Jesus Cristo, Ele já pagou um alto preço por mim na cruz do Calvário Sai daqui Não deixe o inimigo te oprimir Não deixe as pessoas te oprimirem Seja quem for Seja quem for Tenha o cargo eclesiástico que tiver Não deixe as pessoas oprimir você O sangue de Jesus não é qualquer coisa não, irmão O sangue de Jesus Cristo, minha irmã É um sangue precioso Sem pecado Então não é nada e nem ninguém que possa te acusar A Bíblia diz Quem nos separará do amor de Cristo A profundidade, a altura, a largura, o comprimento Nada disso Nada, nem potestade, nem principado Nada pode nos afastar do amor de Deus Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele morreu e ressuscitou Por mim e por você Amém? Eu deixo essa palavra da parte do nosso Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que você seja edificado Por essa palavra Onde quer que você esteja Em nome do Senhor Jesus Amém? 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 Amém.